Bom galera, kaká, bala mar aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo que um canal de Rocket League E como prometido, esse vídeo eu vou fazer um review completo dos dois novos carros Um que é esse daqui, que se chama 101V17 E o outro que é o Animus GP Os dois carros você consegue na nova caixa, que é a Overdrive São itens importados E bom, são dois carros aí que eu gostei e eu vou dar minha opinião nesse vídeo E eu também estou pedindo a opinião de vocês Então mano, já deixa aqui like Vou tentar chegar a mil likes E se você é novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo Lembrando que o meu Discord e o meu Twitter estão aí na descrição E diga aí nos comentários qual desses dois carros vocês gostaram mais No final do vídeo eu falo qual eu gostei mais, então bora lá galera Bom, vamos começar aqui pelo Animus GP Mano, esse carro aqui eu achei bonito Mas cara, na minha opinião eu não gostei muito da hitboxer, já já eu falo disso Cara, é literalmente uma Ferrari, tá muito lindo esse carro, é bem diferenciado Mano, esse carro me lembra bastante o Paladine Beleza que eu tenho muita a ver assim Mas sei lá cara, é porque o Paladine é baixo, essas coisinhas O tamanho é parecido E tals Mano, subir a hitbox desse carro é igual a do Breakout Sim mano, eu sei que não parece, mas sua hitbox é igualzinha a do Breakout Eu vou colocar aqui ó, vocês vão ver Vocês podem ver que o tamanho é praticamente o mesmo Show de bola Bom, já os decalcos pra ele, temos aqui o Feroz Que é esse aqui Temos o LITA99 Esse eu achei bonito Temos o Monza Temos o Necro Temos também o Rocat Temos também o Rocat, acho que é assim que se fala Bonito E esse aqui que eu sei falar o nome, que bizarro o nome Só que bacaninha, gostei desse A Biomassa fica assim nele Já o Enfeitiçado Ou melhor, Rexhead O Spectro A Hitwave A Hitwave fica muito linda nesse carro Pelo amor de Deus, olha isso A Parallax Também fica show de bola O Sleep E o Tora Eu amo esse Black Market Ficou muito bonito nele também Galera, já as cores do time azul Fica assim nele ó Fica bacaninha, show de bola aí pra vocês verem Time laranja aí Bacana Cores secundárias E os tipos de pintura Bom, já sobre a roda você pode estar equipando qualquer um Como não é DLC, então ele não vem com roda galera Mas a da fotinho é essa daqui Essa é de cá Só que é uma roda da nova caixa que é o Overdrive Uma roda muito raro Show de bola Galera, já a questão do boost Só sai por um buraco Como vocês podem ver Show de bola Mano, eu gostei bastante da traseira desse carro Tipo, aparece com escapamento É um bagulho muito lindo Eu gostei bastante Muito bonito Também dá pra você equipar chapéus e até mesmo antenas Eu não gosto de equipar muito Sabe como é? Eu acho que atrapalha um pouco Eu gostava, mas hoje em dia eu já não gosto muito Dá pra você também estar modificando o rastro dele E o som do motor dele, mano Siga nisso daqui Olha o som Tá muito foda o som desse carro Cara, eu achei muito bonito ele Mas cara, na minha opinião Eu não gostei tanto dele na questão da hitbox Porque eu não gosto da hitbox do breakout Mas é um carro muito lindo E eu acho que vale a pena sim Só que só quando o preço dele cair, galera Por agora eu acho que não vale muito a pena Ele tá bem carinho Eu acabei pegando ele na caixa e tive muita sorte Bom, outro carro é o Cento V17 Essa belezinha aqui Que eu acho que dos dois Esse é o mais bonito Esse foi o que eu mais gostei E mano, que carrinho lindo Olha isso Olha a parte de trás É tipo dois Tá muito lindo isso Não tem o que falar Tá muito bonito mesmo Bom, a hitbox dele, galera É parecida com a do Batmóvel Sim, mano A hitbox dele é igualzinha A do Batmóvel E não a do Dominos Muitas pessoas estavam falando Que era igual a do Dominos Não, mano Tá lá no site deles É a do Batmóvel Já os decalcos que a gente tem para ele Temos esse aqui Que é o Corredor Que eu achei bonito até Bem detalhado Temos aqui o Ecopulso Temos o LITA99 Que tem até a sua versão para o Animus Temos o Listras Que vai deixar bem todo carro Tem esse decalque É muito bonito É bem simples O Mint Gostei bastante desse também E aqui o Tribal Que é bem detalhado, mano Detalhado e simples até Show de bola Temos aqui a Biomassa Eu não gosto muito da Biomassa Sinceramente Temos também o Enfeitiçado Que é o Exed Temos o Espectro Que eu gostei até de como ficou Só gosto da parte de trás do Espectro Mas a lista ficou show de bola A Hitwave que eu achei que ficou muito linda Olha isso Os detalhes Esses traços Tá muito bonito A Parallax também ficou show de bola Gostei bastante do resultado O Sleep E o Tora Aí bacana Beleza Já os tipos de pintura aqui do time azul Para vocês verem aí ao passando Aí temos aqui o do Laranja Show de bola também Aí as cores secundárias E os tipos de pintura aí Beleza Questão da roda Você também pode estar equipando A que você quiser Qualquer uma Ele não vem com roda Porque não é DLC Sim, carro de caixa A questão do boost, galera Sai por dois buracos Sim, mano E fica muito bonito Cara Tipo, o negócio até levanta Aqui a asinha É uma animação muito foda Eu gostei demais desse carro Na moral Achei ele muito bonito Você também pode estar equipando Chapéu E até mesmo Antena Sim E também você pode equipar Rastros Fica show de bola Aí é só você saber Combinar certinho Com a cor do seu carro E tals E olha o motor desse carro Que bagulho foda também Tá muito foda o motor Vamos ver aí Show, né? Bom, galera Sobre esse carro Mano, eu gostei bastante Entre... Ó, agora na minha opinião Entre o Sentio E o Animus Eu prefiro esse daqui, cara Eu gostei bem mais Da hitbox dele E também, cara Tá bem mais bonito E tals Eu gostei muito desse Então, galera Diga aí nos comentários Qual desses dois carros Que vocês gostaram mais E bom É... Se você quiser comprar eles Mano, eu recomendo Que você espere O preço deles Caírem um pouquinho Porque Como o update mal saiu Eles estão bem caros Estão custando umas 10 ques Por aí E esse carro aqui Eu consegui através do Junior Muito obrigado aí, Junior É nóis, cara E... Bom, cara É um carro muito lindo Eu não tenho o que falar desse carro Gostei bastante Tanto ele Tanto do Animus Mas eu prefiro o Sentio Na minha opinião Diga aí a de vocês E bom, galera O Firewall Ele gravou Uma partida Com cada um desses dois carros E... Bom Eu vou colocar aí Alguns pedacinhos Para vocês conferirem Muito obrigado aí Ao Firewall Por ter me mandado Essas duas partidas Cara, é nóis Então, galera Fica aí com as duas partidinhas E diga aí nos comentários O que vocês acharam Então, bom Esse aí foi o review Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam do like E fica aí com a partida E é nóis Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau